Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Catarina Moraes, do canal Artes da Cata. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever para não perder as novidades. Ativa o sininho também para receber as notificações e não perder as publicações, né? Então, hoje nós vamos fazer este lindo barrado em crochê filet. Para fazer este barrado, eu utilizei um fio com o tex 151, esse aqui, tá? Aquele mais fininho. E para este fio, a agulha é 1,25, mas você pode estar usando o fio da sua preferência. Com este fio aqui, o barrado ficou com 17,5 cm, aqui nesta parte maior, tá? Então, eu fiz aqui um gráfico, para poder acompanhar mais facilmente, né? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Então, aqui no meu tecido, eu coloquei três motivos, tá? Então, nós vamos iniciar aqui pela nossa base, né? Aqui pelas correntinhas. Então, nós vamos fazer aqui 46 correntinhas, tá? Vou fazer aqui as minhas correntinhas e já volto com vocês. Pessoal, então, fiz aqui 46 correntinhas, tá? Agora, nós vamos para a nossa primeira carreira. Então, esta parte aqui que tem o fiozinho do início das correntinhas vai ficar no tecido, tá? Nós vamos iniciar aqui pela parte do bico, que vai ter o bico, tá? Então, vou na quinta correntinha e faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer um grupinho com quatro pontos altos, tá? Três e quatro. E agora, vamos fazer aqui seis espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois espacinhos. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tá? Seis espacinhos. Agora, eu vou fazer aqui um quadradinho fechado. Então, são quatro pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. E quatro. E dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Aqui, vou fazer quatro pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. E quatro. Agora, vamos fazer o lacê. Então, são três correntinhas. Pulo duas ou na terceira e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Pulo duas ou na terceira e faço um ponto alto. E vou fazer um bloquinho aqui com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. E quatro. Tá? Terminamos a nossa primeira carreira. E vamos para a nossa segunda carreira. Segunda carreira, eu subo as três correntinhas. Viro e repito o bloquinho. Cinco correntinhas. Três. Três. E repito o bloquinho com os quatro pontos altos. Dois espacinhos. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E vou repetir este bloquinho com os quatro pontos altos. E quatro espacinhos. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho um. Um. Dois. Três. E quatro. Vou fechar esses dois espacinhos. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. Vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou ter que aumentar mais um bloquinho na mesma carreira. Então, vou pegar aqui duas laçadas. Então, eu vou fazer mais três pontos altos aqui. Pontos altos duplos daí, tá bom? Então, eu pego duas laçadas. Vou no mesmo pezinho ali onde eu fiz o último ponto alto. E faço ponto alto duplo. Eu pego duas laçadas. Eu pego duas laçadas. Agora, eu vou pegar este fiozinho aqui e mais o de trás. E vou trabalhar um ponto alto duplo. Vou fazer mais um ponto alto duplo. Então, eu pego duas laçadas. Pego este primeiro fiozinho. Vou lá pra trás. Pego o fiozinho de trás também. E trabalho um ponto alto duplo. Terminamos assim a nossa segunda carreira. Então, vamos para a nossa terceira carreira. Então, a terceira carreira eu preciso aumentar aqui nesta próxima carreira também. Então, eu preciso fazer... Eu vou aumentar dois quadradinhos. Então, eu tenho que fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Viro, eu vou na... Uma, duas, três, quatro. Na quarta, eu pego por trás. Na verdade, eu vou na quinta, espere aí. Fiz aqui nove correntinhas. Aí, eu vou na quinta, tá? Porque eu gosto que fique o primeiro ponto mais altinho também, tá? Que são as correntinhas. Então, eu vou na quinta correntinha. Se você quiser ir na quarta, daí você faz só oito correntinhas aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou pegar por trás, pra quando chegar lá na carreira, eu já estou do lado certo. Então, aqui, dois... Três... Quatro... Cinco... E seis, tá? Preciso ficar com seis pontos nas correntinhas. E vou fazer aqui o equivalente a mais um quadradinho. Então, nesse bloquinho, eu preciso ficar com dez pontos altos. Então, aqui eu já tenho seis... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Contando assim, fica mais fácil pra vocês. Ó. Esse último vem bem na direção aqui deste primeiro. E agora, são dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E aqui, vou repetir este bloquinho de quatro pontos altos. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Tenho um... Dois... E três. E vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, vou repetir o bloquinho com os quatro pontos altos. Três correntinhas, um ponto baixo nas cinco correntinhas, mais três correntinhas, repito o bloquinho de quatro pontos altos. Três correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Três correntinhas, um ponto baixo nas cinco correntinhas. E vou fazer cinco correntinhas, repito o bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Agora, são espacinhos vazios. Cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, eu já tenho três. Quatro. E o quinto, eu pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. Fico aqui com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Não esqueçam de fazer ali no último. E vou aumentar mais um quadradinho aqui. Então, eu preciso aumentar mais três pontos altos. Então, eu pego duas laçadas, vou no mesmo lugar que eu fiz o último e faço um ponto alto duplo. Mais duas laçadas. Pego este primeiro fiozinho do ponto alto, vou pra trás, pego também. Tá? Tem que pegar os dois fiozinhos, senão ele fica muito frouxo. Mais uma vez. Duas laçadas. Este fiozinho aqui do pezinho, vou pra trás e pego mais um fiozinho ali. É meio chatinho de fazer, mas dá certo. Terminamos assim a nossa quarta carreira. Então, vamos para a nossa quinta carreira. Quinta carreira, eu vou subir reto aqui, sem aumentos. Então, vou fazer três correntinhas. Viro. E aqui, vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Fico aqui com um total de dez pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E agora, dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar este espacinho. Com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Vou repetir o bloquinho com os quatro pontos altos. E agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho dois espacinhos. Um ponto alto no ponto alto. 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 E repito o bloquinho de quatro pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. 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 E repito o bloquinho de quatro pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Cinco correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Vou fechar este espacinho aqui. Então, faço dois pontos altos dentro do espacinho e mais um ponto alto no ponto alto, tá? Eu fico com um total de sete pontos altos neste bloquinho. E vou fazer quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, tenho dois, três, e quatro. E vou repetir este bloquinho com os quatro pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E vou repetir um ponto alto em cada ponto alto. Fico com um total de sete pontos altos. E três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. São sete... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. E preciso aumentar mais três pontos altos aqui. Então, pego duas laçadas, vou no mesmo pezinho e faço um ponto alto duplo. Mais duas laçadas, pego os dois fiozinhos aqui de baixo, da frente e de trás, faço um ponto alto duplo. Mais duas laçadas, pego esse fiozinho aqui do pezinho, vou lá pra trás, pego o outro também. E faço um ponto alto duplo. Tá? E terminamos a nossa sexta carreira. Agora, vamos para a nossa sétima carreira. Sétima carreira, vou subir, vou subir não, vou aumentar aqui, estou na parte do bico. Então, vou aumentar um bloquinho aqui. Então, vou fazer seis pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, viro, já pego aqui do lado avesso da correntinha, e venho aqui na penúltima correntinha e faço um ponto alto. Mais um ponto alto na última. Um ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui eu aumentei um quadradinho. E vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Então, só pra conferir aqui, eu vou ficar com quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze, tá? Treze pontos altos que equivalem a quatro quadradinhos. E agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. e vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. E quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Tenho um, dois, três, e quatro. E repito os sete pontos altos aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E três correntinhas. Um ponto baixo nas cinco correntinhas, mais três correntinhas. Repito o bloquinho com os quatro pontos altos. Um, dois, três, e sete. Terminamos a nossa sétima carreira. E vamos para a oitava carreira. Subo as três correntinhas. Subo as três correntinhas. Repito o bloquinho. Cinco correntinhas. Repito os sete pontos altos daqui, deste bloquinho. Um, dois, três, e quatro. E vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Um, dois, três, e quatro, e quatro. Amém. Dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, fecho o próximo com dois pontos altos, vou repetir aqui, vou repetir os pontos altos, só vou deixar três pontos altos aqui no final, tá? Então, vamos contar aqui. Então, eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze e treze. Treze pontos altos. E duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto, aqui na terceira correntinha. Tá? E vou aumentar aqui um quadradinho. Então, vou fazer mais três pontos altos. Então, eu pego duas laçadas, vou no mesmo espacinho que eu fiz, no mesmo lugarzinho, né, que eu fiz o último ponto alto, e faço o ponto alto duplo. Pego mais duas laçadas e vou pegar este fiozinho aqui de baixo e mais o de trás e faço o ponto alto duplo. Mais uma vez, pra ficar com quatro, pego duas laçadas, vou neste fiozinho aqui na frente e atrás e faço um ponto alto duplo. Tá? Terminamos aqui a nossa oitava carreira. E vamos para a nossa nona carreira. Então, nona carreira, vou aumentar mais um quadradinho. Então, vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, viro, venho aqui na penúltima correntinha e faço um ponto alto. Mais um na última correntinha. Mais um no próximo ponto alto. E vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. Fico aqui com um total de sete pontos altos. E agora, dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Aqui, vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui, não precisa nem fazer a contagem. Só repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Aqui, vou fazer sete pontos altos, que equivale a dois bloquinhos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E agora, espacinhos vazios. Cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois. Um, dois, três, quatro, e cinco. E faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E três correntinhas, um ponto baixo, mais três correntinhas, repito o bloquinho de quatro pontos altos. Terminamos a nossa nona carreira. E vamos para a nossa décima carreira. Subo as três correntinhas. Viro e repito o bloquinho de quatro pontos altos. E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, são oito espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Então, eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui eu pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, eu tenho cinco. Seis. Sete. E oito. Agora, eu vou fazer aqui dez pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Vou repetir aqui, um ponto alto em cada ponto alto. Fico com sete pontos altos. E vou aumentar mais um quadradinho aqui. Então, eu pego duas assadas. Vou no mesmo lugarzinho que eu fiz o último ponto alto e faço um ponto alto duplo. Mais uma vez, duas assadas. Pego o fiozinho aqui de baixo, o da frente e o de trás. E faço um ponto alto duplo. E faço um ponto alto duplo. Tá? Terminamos aqui a nossa décima carreira. Vamos para a nossa décima primeira carreira. Décima primeira, vou subir reto aqui. Então, três correntinhas. Viro. Vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho também. Com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E sete espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Duas correntinhas, repito o bloquinho com os quatro pontos altos. Três correntinhas, um ponto baixo, mais três correntinhas, repito o bloquinho de quatro pontos altos. E terminamos a nossa décima primeira carreira. Então, vamos para a nossa décima segunda carreira. Subo três correntinhas, repito o bloquinho. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, repito o bloquinho de quatro pontos altos. Agora, dois espacinhos. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Fecho o próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, eu tenho um... Dois... 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 E quatro. Fecho esses dois espacinhos. Então, dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. E vou repetir aqui mais três pra ficar com um total de dez pontos altos neste bloquinho aqui. Tá? Que equivalem a três quadradinhos. E agora, quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, eu tenho dois... Três... E quatro. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E aqui, vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto até lá no finalzinho. E aqui, vou repetir um ponto alto. E vou aumentar um quadradinho aqui. Então, duas laçadas, vou no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo. Duas laçadas, pego o fiozinho de baixo e o de trás, faço um ponto alto duplo. Mais duas laçadas, pego o fiozinho, vou aqui atrás, faço um ponto alto duplo. Então, já aumentei aqui os três pontos altos. Então, terminamos a nossa décima segunda carreira. Tchau. 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 Tchau.